A Milton é o zelador de um prédio com 132 apartamentos. Há três anos os moradores participam do programa Olho no Óleo da Saneago. Para cada litro de óleo velho guardado, o desconto na próxima fatura é de 50 centavos. Uma diferença significativa, porque em questão do projeto, ajuda muito. Às vezes as pessoas não veem, os moradores não veem, mas assim, por condomínio, ele vê aquilo ali. É muito significante para nós, né? Toda vez que esse tambor fica cheio, os funcionários da Saneago vêm buscar e deixam outro vazio. Outra forma de economizar foi usar a água do poço artesiano do prédio nos serviços de jardinagem e limpeza da área comum. Foi constatado que a água que a gente usa para lavar a garagem, lavar a escada, lavar a área comum, aguar jardim e lavar calçadas é a água do poço artesiano. A gente não usa água potável. O dono desse bar frita cerca de 70 salgados por dia. Tem coxinha, pastelão, disco de carne. Aqui todo mundo já sabe que não pode descartar o óleo velho na pia da cozinha, senão vai para o esgoto e dá um problemão. O bar já faz parte do projeto Olho no Óleo da Saneago há sete anos. Uma economia mais ou menos de 25% a 30% na conta de água. Para participar do programa, comerciantes e donas de casa podem entrar em contato com o número 0800-645-015 e se informar sobre o que fazer. O ganho ambiental é relevante, viu? Então eu recomendo que você, morador da cidade de Goiânia e de outras cidades, porque o programa não está só na cidade de Goiânia, compareça no posto de atendimento e deixe o seu óleo residual de fritura. Além do desconto na conta de água, você sabia que também é possível reduzir o valor da conta de energia elétrica? A Enel tem cinco ecopontos como esse em Goiânia e outros dois na cidade de Goiás e posse. O Eco Enel é um projeto de sustentabilidade, onde a empresa dá a oportunidade da troca de produtos recicláveis, plástico, papelão, latinhas de alumínio, por créditos que vêm depois na conta de energia elétrica. O projeto Eco Enel recolhe papel, plástico, alumínio, placas de computador, garrafas de vidro, motor de geladeira e sucata de ferro. Cada material é pesado e tem o seu valor, que varia de 5 centavos a 2,50 ao quilo. Na hora de fazer a entrega, é preciso levar a fatura de energia elétrica. O desconto vem na próxima conta. O programa tem sido um sucesso, como foi também nos outros estados em que a Enel tem as suas distribuidoras, no Rio e Ceará. Até agora, já foram reciclados cerca de 105 toneladas de produtos. 6 Sl silver 5 E 8 8 1 2